Nossa, sortudo Fala, galera, beleza? Aqui quem fala, sou eu, Tio Fenix, traz vocês mais um vídeo do canal E, bom, galera, o vídeo de hoje O vídeo de hoje aqui, eu trago pra vocês mais um vídeo de Free Fire Não, não vou mais falar desse jeito, não, já tá irritante, né, galera? Eu acho que muita gente parou de ver aquele vídeo lá no meio do vídeo, né, só pode Eita, mano, o pink tá ótimo Então, esse vídeo aqui vai ser um vídeo... Não, antes disso, quero pedir pra vocês deixarem seu like e se inscrevam Foi mal aí, galera, eu voltei Antes disso, quero que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like E ativem o sininho pra vocês receberem todos os vídeos novos aqui do canal E deixem o like pra eu saber se vocês estão gostando desse vídeo Então, como vocês bateram a meta ontem que eu pedi no Instagram Pra você que não segue meu Instagram, já tá aparecendo na tela, galera, meu Instagram Pra você que não viu o que eu postei ontem nos stories do Instagram Acho que já até assumiu os stories Eu pedi nos stories e pedi lá no meu status do WhatsApp, né Que se esse vídeo, o vídeo passado, batesse 15 likes Galera, vocês podem achar que 15 likes pra vocês é pouco Mas pra mim é muito, galera E, pois é, eu falei que no vídeo passado se batesse 15 likes Eu ia postar um vídeo Um vídeo novo, né? Certo, ia postar um vídeo novo E também, ok Estou postando aqui Estou postando aqui esse vídeo aqui, né Que vocês estão vendo Então, pois é Estou postando aqui esse vídeo aqui que vocês estão vendo Oi Então, pra vocês verem Que eu realmente cumpri com a minha palavra Eu falei que se vocês batessem a meta de 15 likes Eu ia postar um vídeo novo E eu estou aqui postando o vídeo novo pra vocês, galera Espero que vocês gostem desse vídeo E deixem seu like e se inscrevam no canal Antes de tudo Então, o vídeo de hoje que vai ser basicamente Eu jogar apenas com bala de SMG Eu vou até tirar essas balas aqui Meu Deus, foi mal, galera Vou até tirar essas balas aqui da minha mão Até me esquecer já do meu próprio desafio Jogar apenas com bala de SMG, galera SMG SMG Então, espero que vocês gostem do vídeo Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Você que não é inscrito Então, só apenas bala de SMG, galera Pronto Tirei todas aquelas balas de R Ainda bem que não usei nenhuma, né Porque senão Não ia ser O vídeo não ia se cumprir Como é Que é pra se cumprir Nossa, que buguei Então Vamos tentar sobreviver aqui, né, galera Só com bala de SMG Meu Deus, eu já falei SMG mais seis vezes Beleza Vamos entrar nessa casa aqui, galera Vou entrar nessa casa aqui Beleza De boinhas Tem ninguém Tem ninguém Tem ninguém Tem ninguém Pelo menos eu tô com bastão aqui, galera Bastão não é bala Então pode Bastão Facão Panela Eu quero panela Isso aqui é um negócio que eu tenho Agora eu não achei Panela Não tem bala de SMG Nossa, na hora que eu quero encontrar bala de SMG Ó, uma famosa, mano Na hora que eu quero encontrar bala de SMG Eu não encontro, galera É incrível Incrível Nossa Então Hum Não tem bala aqui de SMG Não tem bala de SMG aqui Nem aqui Nem aqui Nem aqui Eu já sei as balas de SMG Que eu vou até pegar Foi só pensar nela Que já apareceu aqui, ó MP40 Que eu vou pegar Obviamente E Eita Tá vendo carinha pra cá Zeca Rito E eu só tenho 20 balitas De MP40 Eu estou lascado Se ele vir pra cá Tô lascado, galera Meu mano do céu Meu pai do céu Quer dizer Meu Deus Olha Eu acho que encontrei ali Balinha de SMG, mano Tomara que seja, mano Bala de SMG Aqui não Eu vou aumentar um pouquinho O volume Tá um pouco baixo Pronto Só uma besteira em mim Pronto Melhorou um pouquinho Hum Galera Pelo visto aqui Não tem bala de SMG aqui não, mano Vou ter que cair fora daqui Tá ligando, meu irmão Puta vida Peguei MP5 Só pra longe, né, galera Caso apareça alguém aqui Tá aí Tá 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 legal Beleza É Opa Finalmente Uma baleia de SMG Só pra proteger Nossa Então Eu vou ver Se eu acho que tem alguém aqui Pois é, galera Eu vou tentar falar com ele Não sei se Não é a certeza, galera Que eu vou conseguir, né Que ele vai conseguir Botar pra mim Não sei, não sei Mas eu vou tentar Nossa, eu tô falando demais E até agora não matei ninguém Ai, meus manos Até agora não achei ninguém Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus Meu Deus Pelo amor de Deus Não encontrei ninguém Não encontrei ninguém Nossa, eu tô falando É a mesma coisa do vídeo passado, mano Algumas frases eu tô repetindo Não sei porquê, galera Ai, meu mano Então Eu só quero encontrar alguém aqui Não vai encontrar Ele vai pra vala Vai pra vala E vai pra vala Vou tentar Sair em primeiro lugar, né, galera Só com bala de SMG Não sei se vai ser possível Ah E outra Muita gente tá falando No vídeo passado Dizendo que Ah, tu só joga com noob Ah, não sei o que Não sei o que Grava uma partida ranqueada Ai eu falei Tá bom, beleza Realmente Eu vou admitir Que Tô admitindo aqui pra vocês Que Realmente Aquela partida Aquele vídeo passado Que foi É Mitei Nessa partida No nome do vídeo Realmente, galera Eu não tenho vergonha de admitir Eu Pro Shogu No modo clássico Mas Mas Como Algumas pessoas Estavam reclamando É que se eu jogo com noob Não sei o que Dizendo que Por que que eu não jogo ranqueada Alguns falando É, tu joga muito Mas vê se tu traz uma ranqueada Eu falei Tá bom, beleza Como o pessoal Tá pedindo muito Pra me trazer uma ranqueada Eu vou tentar trazer Meu Deus Então esse vai ser Tá aí Eu já decidi Já tô decidido aqui O próximo vídeo Que eu trouxe Que eu vou trazer agora no canal Vai ser É Mitando uma ranqueada Vou tentar Estar trazendo esse vídeo Galera Vou tentar Estar trazendo esse vídeo Mitando uma ranqueada Porque eu tô Eu tô na mente Eu tô na mente Eu tô Aqui na minha No meu planejamento Pronto Melhorou No meu planejamento Aqui Próximo vídeo Eu ia trazer de Zoando no Free Fire Parte 2 Tentar, né Ou Zoando no Free Fire Não É Mitando Não sei Depende do que sair no vídeo Que era junto com O O senhor Kaiko Depois desse vídeo Eu ia tentar trazer um vídeo com ele O senhor Com o senhor Kaiko Mas eu acho que eu vou trazer logo O De parte da ranqueada Da parte da ranqueada Que vocês tanto estão pedindo aí Né, galera Pois é E vai ser em solo Pra não dizer que Ah, eu fui carregada Pela squad Pela minha dupla e tal Vai ser em solo E vou mostrar Todo o processo Todo o processo Peraí Nossa, eu tô Parece que eu nunca grave vídeo Na vida, mano Tô gaguejando Pra curtir Sim, pois é Eu vou tentar trazer Um vídeo solo, galera E Vamos ver no que vai dar, né Um vídeo Não sei se eu vou ganhar Não sei se eu vou perder Não sei se eu vou sair ruim Vai depender do vídeo Vou tentar gravar Apenas um vídeo Um vídeo De parte da ranqueada Se eu ficar em último Tô nem aí Vou postar Se eu sair em terceiro Melhor ainda Porque eu vou postar Então vai depender Do que sair no vídeo Galera, não tem vergonha Dessa frescura Porque tem alguns Youtubers Que Não sei qual são Mas que tem Tem uns Youtubers Que só gravam Partida ganhando Aí postam no canal E dizem que é um bonzão Mas como você Eu tenho uma grande prova disso Que eu não tenho vergonha De mostrar o vídeo perdendo Foi daquele vídeo Do Lança Granada Galera Que lançou aquele novo Lança Granada Que eu até Apelidei ele Que eu falei De Lança Granada 5 Pro Parece o nome Acho que foi esse nome Que eu dei mesmo 5 Pro E vocês viram lá Que eu não fiquei Com nenhuma vergonha Galera De Só porque Eu matei um cara E morri logo depois Não tive vergonha De postar o vídeo Não tive Porque eu posto o vídeo Assim Eu quero mostrar O verdadeiro jogador E verdadeira pessoa Então Se vocês acham Que eu sou ruim Beleza Eu não me considero Bom no Free Fire Eu não me considero É Eu não me considero Uma pessoa que sabe jogar Mas que seja profissional Profissional mesmo Eu não me considero Não Voltei galera Então Galera Demorei muito Pra Pra voltar aqui no vídeo Tanto que Pois é Demorei pra voltar aqui no vídeo Galera Foi porque Tipo Eu tava Me Eu tava me Como é que fala Protegente não Eu tava me Me equipando Sim Me equipando Então Eu tava me Equipando aqui Pra poder Na hora que eu fosse Volta Opa O cara Já quer me matar Ali galera Ai galera Esses carinha aqui Gostam de me zoar Mesmo Eita mano Aquele carinha Ele tá Aqui tá Aqui tá Aqui tá Aqui tá Ele deve tá De WM Galera Peraí galera Ele deve tá De WM Não Deve não tá Eu acho que ele não tá De WM Opa Meu pai amado Deve tá Vindo pra cá Galera Galera Se isso aqui For um noob Eu não Se esse cara Ver que for um noob Nossa mano Esse cara Que joga muito Nossa Surtudo Ui Filho galera Filho galera Filho galera Chupa Nossa mano Ganhei Tá aqui Modo clássico Ai Puxa na cabeça Modo clássico Bermuda Aqui galera Pronto Ganhei a partida Galera Com bala de SMG Galera Tá aí Eu não tô com vergonha De mostrar Que isso Naquela hora Eu curto aquela parte Que aparece Modo clássico Bermuda Porque pra poder fazer Aquela editar De botar intro Ficava bacana Pois a intro Da DTF Vai ficar Da DTF Vai ficar bacana Mas tem Modo clássico Bermuda Esse foi o vídeo Tchau 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 Tchau